Sabe aquele momento que você olha assim e fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Vou ter que fazer hoje. Pois bem, tá aí essa pilha de roupa, temos ainda no varal, que eu vou ter que passar. Enrolei a semana inteira, mas agora sem chance, vou ter que passar. Pois bem, pois bem meninas, comecei a passar roupa no sábado, terminei agora no domingo de manhã. Essas aqui são só as minhas que eu passei, terminei de passar, os meninos já estão todas guardadas. Comecei sábado e terminei hoje, porque ontem lembrei que eu tinha que fazer a minha unha, deixei a roupa sem passar, mas tive que terminar hoje. Pensei que as minhas fossem bem menos, mas percebi que era a maioria. Essa é tudo passadinha, só colocar no guarda-roupa e boa. Um bom domingo pra vocês, se inscrevam no meu canal, Marta Gerrard, e dá um like aí, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.